O que é a brincadeira de vocês na quadra? Daí a gente fica batendo e o Ariel consegue dar mais moleza para ele, porque ele é menor. Dá moleza para ele? É verdade isso? Ele dá moleza para você? Sim. Qual é o seu dia a dia? Você acorda, já vai para a quadra, faz aquecimento? Como é que é? De vez em quando eu acordo, tomo um banho, como um café, me preparo, desço e jogo com o meu amigo Ariel, que é meu treinador desde os dois anos. E daí eu sempre estou mais dedicado a ele, nunca vou querer mudar de professor, se for por mim. Aqui tem a quinta primeira melhor do Brasil, então me sinto muito bem aqui, como se fossem as quadras minhas caras. Eu treinei aqui por um ano para me preparar para a saída para os Estados Unidos, consegui uma bolsa 100% e hoje eu estou estudando na University of Arkansas, que fica bem ali no centro dos Estados Unidos. Mas a turma aqui está bem nova agora, bem diferente de antes, mas a turminha está muito boa de trabalhar, as pessoas aqui são bem legais e deu para matar a saudade sim, mas sempre dá. Então, eu estou aqui no Queimai há um ano, completou agora em agosto, estou um pouco nervoso de ir, porque, sei lá, vai ser outro ritmo de vida, o frio também vai ser um desafio para mim. E eu vou estar estudando business, que é administração, e é isso que eu pretendo, conseguir talvez um emprego por lá, na mesma área, em alguma multinacional, alguma coisa assim. É isso que eu pretendo, além do tênis. Que universidade você vai? Olivet Nazarene University, fica no sul de Chicago. Então, eu comecei aqui pequenininho, meu pai é um dos técnicos aqui, desde pequenininho, sempre amo jogar tênis, meu sonho era ser profissional, mas aí foi chegando as dificuldades financeiramente e até fisicamente. E sempre tive o plano B de ir para a faculdade, né? Aí, ano que vem, vou tentar mais um ano aqui profissional, se não conseguir, ano que vem, vou fazer faculdade nos Estados Unidos também. Ah, eu me sinto, né, lisonjeada, feliz de poder ser uma referência aqui, procuro passar bons exemplos para elas, né? Porque eu convivi aqui com meninas um pouco mais velhas também, então eu aprendi com elas. E eu tento passar o mais positivo, tanto dentro quanto fora da quadra, né? Para elas tirarem as coisas boas. Eu cheguei em 2005, eu estava com 14, fiz 15 anos aqui. E eu estou aqui, agora em agosto fazem 8 anos, 8 anos de muito trabalho, muita dedicação, né? E estou muito feliz. Comecei aos 45 e aos 55 anos de idade, um tenista, meu amigo, um oficial do Corpo de Bombeiros, me convida para participar de uma Olimpíada Mundial de Polícias e Bombeiros na África do Sul. E a partir daí se iniciou uma nova fase na minha vida dentro do tênis. Por quê? Porque aí eu busquei me aperfeiçoar mais ainda, por conta dessas competições internacionais, inclusive até o próprio inglês, para poder participar. E a partir daí, e como essas Olimpíadas acontecem anualmente, e inclusive de uma forma até muito prestigiada, porque na Suécia e na Espanha, essa abertura foi presidida pelos reis. Então, a partir daí, nós passamos a participar e, com a graça de Deus, já estivemos nos cinco continentes. Estamos aqui com o Sr. Benedito Menezes, 84 anos, e aqui em Serra Negra ele resolveu jogar a categoria 75. É isso, Sr. Benedito? Conta um pouquinho da sua vida aí, tenística, por favor. Tenística. Eu comecei a jogar tênis com 60 anos. E eu gostei, porque o clube da minha terra, que é o clube de Campo Empílio, tinha uma equipe muito boa de coleguismo meu, né? Sim. E, por sinal, nessa época eu puxei uns quatro, cinco jogadores, né? Sim. Porque jogadores não, é colegas meus para começar a iniciar o tênis, tudo mais jovem do que eu. E daí eu comecei a se entrosar com os amigos lá, tal, também, e hoje não parei mais, até hoje não parei, nem pretendo parar até os 130 anos. Ó, tá perto, né? Tá perto. Sr. Benedito optou por jogar 75, porque a categoria dele, que seria 80 anos, não deu chave, é isso? Isso mesmo. Então, como eu gosto de jogar, eu pretendo sempre jogar com a categoria abaixo para ter jogo, porque eu gosto muito do jogo. e eu gosto muito do jogo. E aí